Neste dia em que a igreja celebra a festa de todos os santos, o Papa Francisco rezou o Ângelos e fez sua reflexão sobre a bem-aventurança citada no Evangelho de Mateus. O Santo Padre mais uma vez rezou pela Ucrânia e pediu oração por sua viagem apostólica ao Oriente Médio. Bom dia, bom dia a todos! O Papa Francisco explicou que a festa de todos os santos não é uma celebração de pessoas perfeitas. O Evangelho de hoje desmente esta visão de uma santidade perfeita de imagem. As bem-aventuranças de Jesus falam de uma vida contracorrente e revolucionária. E cita como exemplo o trecho que diz, bem-aventurados os pacificadores. Francisco explica que todos desejamos a paz, mas muitas vezes o que queremos é estar em paz, sermos deixados em paz, não ter problemas, mas tranquilidade. Jesus, por outro lado, não chama bem-aventurados aqueles que estão em paz, mas aqueles que fazem a paz, os construtores, os pacificadores. Como então alguém se torna um pacificador? Questionou o Papa e sugeriu. Antes de mais nada, é necessário desarmar o coração. Sim, porque todos nós estamos equipados com pensamentos agressivos e palavras afiadas. Francisco fez ainda outras perguntas. Somos construtores de paz? Vale a pena viver assim? Não é ser um perdedor? É Jesus quem nos dá a resposta, disse o Papa. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. No mundo, eles parecem estar fora de lugar, porque não cedem à lógica do poder e do predomínio. No céu, serão os mais próximos de Deus, os mais semelhantes a Ele. Após o Ângelos, o Papa pediu oração pela sua viagem apostólica a partir de quinta-feira a Bahrein, no Oriente Médio, e rezou pelo povo ucraniano e por todos os defuntos por ocasião do dia de finados, celebrado amanhã. De Roma, Danubia Glacier, para o Canção Nova Notícias, edição da Manhã.